Oi, gente! Vamos continuar, então, falando das vacinas. Hoje são as vacinas do terceiro mês, que são as vacinas para meningite. E assim como a pneumocóxica, o rotavírus, o meningococo, essa bactéria que é responsável por muitos casos de meningite, ela tem vários sorotipos e, por isso, tem algumas diferenças entre as vacinas. No Programa Nacional de Imunizações é feito o meningocococcus, somente esse, que era o que tinha mais casos, era o responsável pela maioria dos casos de meningite. Agora, com a cobertura vacinal, foram diminuindo os casos da meningite pelo meningococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Tem o C, mais três sorotipos, e a vacina meningo B, recombinante. Então, essas duas vacinas, elas só são feitas na rede particular. E quando a recomendação, né, então quando a família tem a possibilidade de fazer, é interessante sim fazer essas vacinas, e aí é feito ao terceiro e ao quinto mês, mas também, se não puder ser feito nesse primeiro ano de vida, a recomendação é que se faça a meningo C pelo calendário do PNI, e depois de um aninho se faça uma dose a mais, ou nas doses de reforço se faça a CWY ou a meningo B. A meningo B é uma vacina que costuma ser reatogênica também, ela também causa febre, causa dor local, irritabilidade, e é uma vacina que não se tem ainda um resultado a longo prazo, não se sabe o quão duradoura é a imunidade, a cada quanto tempo tem que se repetir as doses, é algo que mesmo no manual de 2020 não tem uma clareza ainda em relação a isso, mas tem sim essa recomendação.